A atmosfera da Terra trabalha como um filtro para impedir que a radiação prejudicial do espaço entre na superfície da Terra, em especial os raios-x e ultravioleta, o que é fundamental para o sustento da vida. Se esse filtro da atmosfera não existisse, a vida aqui na Terra também não existiria. O Alcorão fala sobre ele no capítulo 21, Ambiya, verso 32. Nós fizemos do céu uma cobertura bem segura. E hoje a ciência nos diz que, sem a proteção da atmosfera, não existiria vida na Terra. Ambiya. Ambiya.